Olá, nessa aula nós vamos falar sobre a Lei de Acesso à Informação, a Lei Geral de Proteção de Dados e como as duas se relacionam e também alguns elementos para pensar políticas de gestão e abertura de dados na educação. Então vamos lá? Bom, a Lei de Acesso à Informação, conhecida como LAI, e a Lei Geral de Proteção de Dados, conhecida como LGPD. Como as duas se relacionam? Bom, é interessante pensar que as duas vieram do mesmo artigo 5º da Constituição. As duas vieram regulamentar direitos fundamentais. Por um lado, o direito à privacidade e intimidade, por outro, o direito de acesso à informação e a liberdade de expressão. Então elas têm essa coisa em comum. Agora, elas podem ser vistas como leis complementares, sem entrar em profundidade sobre cada uma delas. A LAI, ela já trazia algumas definições sobre dados pessoais. Então lá no artigo 31, fala sobre tratamento de dados pessoais, mas ela não aprofunda isso. A LGPD é o contrário. Ela fala que ela tem como um dos princípios gerais o acesso à informação e ela fala também, no artigo 7º, que a informação de interesse público, ela pode sim ser divulgada, mesmo que ela seja um dado pessoal. Então é interessante pensar que aquelas duas tendem a se complementar. Vamos ver um pouco mais sobre a lei de acesso à informação. Todo mundo que trabalha aqui com gestão pública, em algum momento, já deparou com a lei de acesso à informação. Ela é uma lei que vale para todos os órgãos e entidades dos três poderes, em todos os níveis federativos. E ela trata de transparência passiva, que é a transparência em que o órgão é solicitado a abrir alguma informação, por meio dos ECICs. E a gente tem a transparência ativa, que é o ato de colocar proativamente informação no ar. A transparência ativa aparece, sobretudo, no artigo 8º da LAI. E eu destaquei aqui alguns incisos interessantes para a gente fundamentar as nossas políticas de abertura. Todos os dados gerais para acompanhamento de programas, ações, projetos e obras de órgãos e entidades, então é bem abrangente e, com certeza, as políticas educacionais, elas se encaixam muito bem aqui. E também respostas a perguntas mais frequentes da sociedade. E um dispositivo muito interessante aí nesse artigo 8º é que a LAI fala em possibilitar o formato aberto, o acesso ao formato aberto, e a gente vai ver mais sobre isso. E também, no inciso 3º, de possibilitar o acesso automatizado. A gente não vai entrar em detalhes, mas aqui é importante pensar nas APIs, que são mecanismos aí que permitem acoplar um sistema no outro, acoplar um aplicativo e permitir que aqueles dados sejam consumidos diretamente de uma base de dados. E aí isso é muito interessante também para quem quer pensar em políticas mais maduras e aprofundadas de dados abertos. Vamos falar um pouco mais sobre dados abertos. Dados abertos não é simplesmente publicar dados, não é sinônimo de tudo que está publicado. Ele precisa seguir uma série de padrões para ser considerado um dado aberto, inclusive de acordo com a LAI. As três regras principais é que qualquer um pode acessar, e por isso ele tem que estar num formato encontrável na internet, tem que estar publicado na internet, ele não pode ser restrito a um grupo de pessoas, ele não pode exigir login, senha, cadastro. Qualquer pessoa pode usar, e para qualquer pessoa possa usar, ele tem que estar num formato legível por máquina e estruturado, então não pode ser um arquivo PDF que tenha uma tabela escaneada, e ele tem que ser, qualquer pessoa pode compartilhar, ou seja, ele tem que estar numa licença permissível, que qualquer pessoa pode pegar aquele dado, compartilhar, reproduzir, fazer o que quiser com ele. O Tim Berners-Lee, que é o criador da web, ele fez esse modelo das cinco estrelas dos dados. A gente não vai aprofundar nele aqui, eu vou deixar indicado nas referências, materiais interessantes para vocês se aprofundarem, para quem tiver interesse, mas o que é importante a gente ver aqui, é que a partir do terceiro degrau, a gente já está de acordo com a lei de acesso à informação, e com os formatos abertos, aqui a gente tem um CSV, por exemplo, um formato mais universal para dados, do que um XLS numa planilha que é aberto em formato proprietário pelo Excel, ele pode ser aberto num software proprietário, que é da Microsoft. Então a gente tem ali uma subida de maturidade de acordo com esses degraus, o que é importante registrar aqui, é que se ele tiver com uma licença livre, se ele tiver com um formato editável, que a gente pode abrir num software de planilhas, e ainda por cima, se ele tiver num formato universal, no caso aqui o CSV, ele já é considerado aberto. Então vamos pensar alguns elementos para uma política de gestão e abertura de dados. No caso do governo federal, a gente tem um decreto que fala da política de dados abertos, e é um decreto que determina que todos os órgãos e entidades têm que construir os seus planos de dados abertos. Infelizmente a gente não tem o mesmo tipo de lei que abrange todos os entes e órgãos, mas isso não significa que você não possa pensar na sua própria política no seu município, ou até mesmo dentro de um órgão específico no município. Eu vou dar alguns exemplos. Mas pensando no governo federal, uma referência interessante para você buscar é o plano de dados abertos do MEC, e a gente tem também o plano de dados abertos do INERP. São dois documentos que são obrigatórios e que foram disponibilizados, que você pode checar, inclusive é interessante para ver a lista de documentos que existem, de bases de dados que existem nesses órgãos, que foram priorizadas. Para você pensar o seu próprio plano de dados abertos, é importante pensar em pelo menos quatro elementos e insumos para produzir. Então a gente tem as bases de dados mapeadas no seu órgão, é importante você fazer uma espécie de inventário de bases disponíveis. Os planos de políticas públicas, no caso da educação, pelo menos o plano municipal de educação, o plano estadual de educação, que tem indicadores importantes para seguir, então é importante pensar em abrir dados que possam servir para o monitoramento desses indicadores. Os pedidos de ESIC, para a gente ver quais são os mais frequentes, e também fazer algumas oficinas ou consultas com os usuários. Juntar as pessoas mesmo, pesquisadores, jornalistas que usam esses dados, para dar opinião sobre quais são mais importantes para esses diferentes usuários. E aí você tem o seu plano de dados abertos. Um exemplo aqui é o plano de dados abertos de educação das cidades de São Paulo, que eu coordenei quando eu estive na Secretaria Municipal de Educação. Esse é um exemplo que não tinha uma lei municipal específica determinando fazer. A própria Secretaria fez uma portaria para determinar sua política de dados abertos, e essa política determinava um plano, assim como a gente tem no governo federal, e que estavam descritas ali as bases que foram priorizadas num processo muito semelhante com aquele que eu falei dos quatro insumos. E agora eu vou falar de algumas ideias para os planos. O que pode ter nesses planos de dados abertos do seu órgão ou do seu município? Você pode ter informações sobre acesso e permanência. Então, tudo que é de alimentação escolar, os cardápios, as matrículas, a demanda por creches, a transparência aí é muito importante, os insumos, como materiais escolares, kits e uniformes, transporte escolar e tecnologia e conectividade. Uma segunda categoria poderia ser a gestão democrática. Quais são as normas que regem a rede municipal de educação? Às vezes é muito difícil achar portarias, a legislação, mas também os conselhos, atas e composição desses conselhos, e as APMs também, a gente pode ter informação sobre elas de forma ativa. Uma terceira categoria seria o financiamento, o orçamento, a execução orçamentária, o repasse de recursos direto a escolas, obras e reformas, convênios e parcerias, compras e contratos. Tudo isso pode virar dado aberto. Uma dimensão interessante também é a qualidade. Então, pensar em indicadores do plano municipal de educação, avaliações, notas em frequência, claro, sempre anonimizando os dados para não identificar exatamente quais alunos. Indicadores de fluxo escolar, distorção idade série, alunos por turma, e a gente também pode ter programação cultural e extracurricular. E uma última dimensão interessante aí é a valorização dos profissionais de educação. Então, quantos professores e demais servidores em exercício por escola, por região, os concursos, o histórico de concurso, as vagas disponíveis, isso costuma ser muito, é uma informação muito solicitada, se você publicar essa base de dados, você vai economizar muito tempo no ESIC, que é quais são os cargos disponíveis e os cargos vagos por escola, formação inicial e continuada, a quantidade de professores que fizeram essas formações, um quadro de referência de remuneração, os benefícios, subsídios, enfim, que existem na sua rede. Tudo isso é muito importante, não só para a sociedade, mas também para a própria gestão, para pensar políticas baseadas em evidências, que é o tema da nossa próxima aula. E nessa aula aqui a gente viu, então, a relação entre transparência e privacidade, como que ela aparece nas principais leis sobre o tema, a gente viu um pouco sobre planos de dados abertos, e como você pode pensar esses planos de dados abertos na sua rede, com temas e categorias interessantes para você fazer isso. Então, até a próxima, te vejo por lá.